É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Bota a cara na reta, pra ver se nós não atravessa Bota a cara na reta, pra ver se nós não atravessa Vá pro Vapo com as piranha, vá pro Vapo com as cadela Vá pro Vapo com as piranha, vá pro Vapo com as cadela Porque hoje eu tô bolado, tô de glock, eu tô de peça Porque hoje eu tô bolado, tô de glock, eu tô de peça Vá pro Vapo com as piranha, vá pro Vapo com as cadela Vá pro Vapo com as piranha, vá pro Vapo com as cadela Porque hoje eu tô bolado, tô de glock, eu tô de peça Porque hoje eu tô bolado, tô de glock, eu tô de peça Vá pro Vapo com as piranha, vá pro Vapo com as cadela Vá pro Vapo com as piranha, vá pro Vapo com as cadela Vapus 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 rules for business Mas mas esse é o VDSM Escuta ai escuta ai ó É o VDSM Bota a cara na reta Pra ver se nós não atravessa Bota a cara na reta Pra ver se nós não atravessa Vá pro Vapo com as piranha Vá pro Vapo com as cadela Vá pro Vapo com as piranha Vá pro Vapo com as cadela Porque hoje eu tô bolado Tô de Glock, eu tô de peça Porque hoje eu tô bolado Tô de Glock Vá pro Vapo com as piranha Vá pro Vapo com as cadela Porque hoje eu tô bolado Eu tô de Glock, eu tô de peça Vá pro Vapo com as piranha Vá pro Vapo com as cadela VDS Mix VDS Mix VDS Mix Vai p ver as piranha Vai p ver as canelas Mas vai dizer se é o VDS Mix Escuta aí, escuta aí É o VDN Mas esse é o VDN